Representantes da Pastoral da Criança, vindos de todas as partes do Piauí, estão reunidos no município de Luiz Correia com o objetivo de debater a formação da lista tríplice, de onde sairá o nome do novo coordenador regional da Pastoral da Criança. Representantes da Pastoral da Criança, vindos de todas as partes do Piauí, estão reunidos em Luiz Correia, no litoral piauiense. O objetivo do encontro, que começou na quinta-feira, é debater a formação da lista tríplice, de onde deverá sair o nome do novo coordenador regional da Pastoral no Piauí. A função atualmente é exercida por Jeane da Silva. Ela explica que o momento também é uma oportunidade de troca de experiências e de se avaliar o que foi feito ao longo do último ano, para que se possa definir as ações futuras. O objetivo dessa nossa reunião é fazer uma assembleia indicativa. Nós temos as pessoas que colocam seus nomes à disposição e aí as coordenações a nível de diocese, elas escolhem. Então, aqueles três nomes mais bem votados, elas vão compor a lista tríplice, que é encaminhada ao nosso bispo referencial, que hoje, o nosso referencial no regional Nordeste 4 é Dom Edvaldo, que é o bispo de Floriano. E assim, ele faz a ratificação. Então, como a gente já tem três nomes, a gente já começa uma coordenação. Claro que dentro daqueles três nomes vai ter o coordenador, mas assim a gente já começa com a equipe. Nós estamos também fazendo essa assembleia com três meses de antecedência, o término do meu mandato, porque esse mandato é de quatro anos. Então, assim, para que a nova equipe, a nova gestão para a Pastoral da Criança a nível regional, no regional Nordeste 4, para que a gente possa caminhar junto. Estou encerrando a gestão agora no mês de maio, mas assim, continuarei como líder, dando esse apoio. A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O objetivo é a promoção do desenvolvimento integral de crianças entre 0 e 6 anos de idade, em seu ambiente familiar e na comunidade. A coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Veneranda Alencar, também veio ao Piauí para participar da Assembleia Indicativa. É um momento sempre de fortalecimento, de enriquecimento da missão. A gente aproveita esses momentos, são três dias de estudo, de reflexão, de avaliação e de uma indicação que nós teremos também o bispo responsável da Pastoral da Criança nesse regional, que amanhã se faz presente, para no final da tarde, se possível, ele já ratificar o novo coordenador ou coordenadora do regional. Os voluntários da Pastoral da Criança são membros da própria comunidade e possuem a missão de acompanhar as famílias assistidas. Isso além de orientar sobre seus direitos e deveres, buscando uma melhor qualidade de vida. Quem também esteve presente foi o bispo de Ocesano, Dom Juarez. Eu acompanhei um pouco da conversa lá em cima, ele falava também sobre a campanha da fraternidade, que é o tema em evidência, o tema que tem se trabalhado muito fortemente. Mas também houveram discussões, não é isso, bispo, a respeito da Pastoral da Criança e da formação de uma lista que vai levar o novo coordenador estadual. Exatamente, esse é um momento muito importante. Aqui estão presentes tanto a coordenadora estadual, o estado do Piauí, como também a coordenadora nacional, a irmã Veneranda, está aqui participando desse momento, dessa assembleia, que é indicativa, porque é feita através da indicação de uma lista tríplice. Depois dessa lista, tríplice, nome de três pessoas, se escolhe uma pessoa para ser a coordenadora estadual. Cada diocese tem uma coordenadora, um coordenador, e também em nível estadual, e também em nível nacional. E aí essa discussão do trabalho que nós estamos fazendo, porque a Pastoral da Criança, ela é uma política pública, que junta a igreja, enquanto sociedade civil organizada, enquanto prestadora desse serviço, mas tem também aqui a presença do estado que colabora para que as crianças sejam assistidas e para que as crianças tenham vida. Então, vamos lá.